Fala moçada! Aqui é o Tarsio e aproveitando essa onda de ferramentas de cores, hoje a gente vai conhecer o Cooler, ou Killer, se você preferir. Que, como a gente vai ver no Screencast de hoje, é uma ferramenta para criação e gerenciamento de cores incrível da Adobe. O Cooler é um aplicativo web, ele é em Flash, aqui se a gente dar uma olhada, clica no botão direito, dá para ver que ele é feito em Flash. E ele serve para criação, gerenciamento e distribuição de paletas de cores, com até 5 cores. Como curiosidade, Killer significa cor, num dialeto crioulo falado na Maurícia, ou República da Maurícia, que é um país do Oceano Índico que fica perto de Madagascar. Screencast também é cultura. Então, o que que acontece? Para usar o Killer, a gente vai ter que, primeiramente, fazer aqui, um login, a gente tem que ter um Adobe ID. Se você não tiver, crie um, se você tiver, vamos só logar aqui. Então, a gente já está logado aqui, ó. Muito bem. Então, o que acontece? A partir daqui, a gente tem algumas possibilidades para mexer com cores. Primeira coisa, criação de cores. Aqui à esquerda, no menosinho. Vamos colocar em Create. Aqui a gente vai criar a nossa paleta de cores, de 5 cores. Como a última ferramenta de criação de cores que a gente viu, ele tem aqui alguns modos em que a gente pode usar para criação de cores. Por exemplo, a gente está no modo análogo agora. Ele já pega 5 cores no modo análogo. Perceba que à medida que eu vou mexendo com uma dessas bolinhas, a paleta já vai se formando. Que todas as outras vão se movimentando em conjunto. Veja só. Aqui eu posso fazer cores mais sobres, cores mais vibrantes, enfim, eu escolho. E tem muitas daquelas opções que a gente já viu. Por exemplo, eu quero fazer uma paleta monocromática. Então, aqui, ele já vai pegando, já vai montando uma paleta harmônica para mim. Tem aqui uma tríade. Enfim, vários daqueles modos de cores que a gente já viu. O interessante aqui é o seguinte. Aqui, eu tenho informações sobre cada cor detalhadamente. Então, essa cor, por exemplo, eu tenho informações de HSV, RGB, CMYK, LEB e hexadecimal. De cada uma delas. Aqui, se eu clico em qualquer uma delas, eu posso mexer, eu posso alterar a informação de cor, no caso RGB. E percebo que as demais cores já vão acompanhando, para acompanhar a mudança dessa cor. Porque essa paleta não pode ficar desarmônica. Então, ela tem que ser uma paleta harmônica. Então, todas as outras cores vão acompanhando. Se eu modificar, por exemplo, essa, as outras vão acompanhando também. Aqui, eu posso mexer um pouquinho mais claro ou mais escuro. Que é o que reflete naquela cor individualmente. Mas, geralmente, é usado mais para mexer nas cores em conjunto. Mas, caso você queira mexer em alguma individualmente, está aí. Olha só. Vamos pegar essa paleta mesmo. E aqui, tem várias maneiras de... Vários outros modos de cores, inclusive modo personalizado, que dá para a gente fazer. Muito bem. Aqui, dá para a gente salvar, aqui na nuvem, na Adobe Killer. Então, vamos dar um nome para ela. Paleta de teste. Aqui, eu posso pôr algumas tags. Muito sugestivo. Colors, mexendo com o Killer. Muito bem. Então, vamos salvar. Simplesmente, clicando nesse botão salvar. Vamos aguardar um pouco. A partir desse momento, essa paleta está salva. Lembrando que a gente pode definir ela como uma paleta pública ou como uma paleta privada. Então, veja só. Aqui, são as paletas que a pessoa que está logada, no caso eu, vai criando. Então, se eu vier aqui na esquerda, My Killer, e vier nos temas, eu consigo ver... As paletas. Essa aqui é uma outra paleta que eu estava vendo. E aqui, ele tem algumas informações interessantes. A data que ele foi criado, a data da última edição. Isso aqui é uma coisa que a gente já vê para frente. Tem como avaliar paletas de terceiros. Favoritar, fazer download, enfim. Aqui, o interessante é que ele passa um link dessa paleta. Então, pode ver que aqui em cima, já se alterou. Isso é muito interessante para a gente compartilhar. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho em grupo, ou em dupla, enfim. Alguma outra pessoa precisa ver, a gente manda e fala, ó, dá uma olhada nessa paleta, vê o que você acha. E o legal é o seguinte, a pessoa que receber isso, deixa eu ver o que eu acho, então. Ah, legal, mas eu queria mudar uma coisa ou outra. Então, a pessoa vai vir e vai neste ícone de edição. Quando ela clicar neste ícone de edição, ela vai ter a possibilidade de fazer a edição que ela achar mais interessante. Por exemplo, ah, essa cor, gostei dela um pouquinho mais sobra. Ou essa cor, eu queria ela um pouco mais rosada. Muito bem, ela fez a edição dela, e ela pode salvar a própria paleta. Estão logadas em sua conta no killer, obviamente. Então, aqui ele vai colocar. Alguma convenção acordada entre os dois. Salvar e te enviar o link. E assim o trabalho colaborativo vai acontecendo. Então, essa é a parte de criação do killer. E o que ele é muito interessante, é a parte social que ele apresenta. Então, se a gente vier aqui nos temas, olha só. Todas essas paletas aqui a gente pode ver. Vamos fazer um filtro aqui, por exemplo, ó. Eu quero nos últimos 30 dias. E ver a paleta do pessoal. Então, isso daqui são outras pessoas que tem contra o killer. Que criaram essas paletas. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, oanahadu13, ela criou essa paleta, que se chama Copy of Greece, algo assim. Se a gente clica aqui, ele expande a paleta para a gente poder contemplá-la melhor. E aqui tem aquelas mesmas informações mostradas. A gente pode favoritar essa paleta. Isso conta nas estatísticas da pessoa. E aparece no nosso menu My Killer aqui do lado. A gente pode fazer o download dela. Que vamos ver daqui a pouco. Ou podemos editá-la. Por exemplo, vamos ver aqui. Isso, pessoalmente, eu acho mais incrível aqui no killer. Porque ela é uma ferramenta que permite uma criação de cores com muita facilidade. Paletas lindíssimas, paletas harmônicas. E tem esse caráter social. A gente pode pegar a paleta de qualquer pessoa. Pô, gostei dessa paleta, mas eu queria só mudar um pouquinho. E a partir disso, a gente pode, a partir do trabalho de outras pessoas, modificar essa paleta. E aqui eu vou salvar com outro nome. Olha que interessante. Eu vou fazê-la pública. Salvei. Olha que interessante. A partir disso, eu já tenho a minha paleta. Eu vou montando as minhas próprias paletas aqui. Entendeu? Se a gente vem nos temas aqui novamente. Por exemplo, vamos dar uma navegada aqui. É um pouco discreto, mas existe uma navegação. Lembrando que a gente filtrou pelas paletas dos últimos 30 dias. Então, vamos lá. É, interessante. Vamos passar mais uma página. Legal. Vamos procurar alguma coisa aqui bem interessante. Para a gente dar uma avaliação aqui. Por exemplo, vamos lá. Essa paleta. Tá bom. Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui também, né? Então, olha só. Não, não vou dar avaliação na paleta com esse nome, não. Pera aí. Mais uma só. Tá bom. Essa paleta portfólio. Cliquei para expandir. Realmente, cores muito agradáveis. Gostei. O que acontece? Eu vou avaliar aqui. Eu posso dar um rating para essa paleta. Gostei. Quatro estrelas para você. E a partir disso, a pessoa, nas estatísticas que vão aparecer aqui, vai ver que alguém avaliou. E a interação vai acontecendo. Aqui, eu posso ver as paletas com mais alto ranking. Olha só. Esse Salmon Wise aqui, muito boa realmente. Parabéns para o The Alic. Acho que é assim que se fala. Olha só. É impossível fazer comentários. Duas pessoas já comentaram e eu seria a terceira. Então, a gente simplesmente vai submeter. E tá lá. O comentário já é mostrado automaticamente. E a interação dentro das pessoas que dizem o que vai acontecendo. Isso é muito interessante. Aqui, se a gente quiser ver paletas randômicas. Que é mais quando você tiver um tempo em livre para explorar e etc. Porque quando você já tem um trabalho em mente, provavelmente você já tem um set de cores mais ou menos idealizado ou objetivado. Então, esse randômico aqui é mais para ver o que a comunidade está fazendo. O que o pessoal colocou aí. E, de repente, descobrir coisas interessantes para você favoritar e, eventualmente, já as ter na sua conta do killer para trabalhos vindouros. Então, olha só. Essa paleta, eu gostei muito dela. Inclusive, eu vou dar uma nota 4 aqui para ela. Muito legal. Tem como a gente fazer o download nesse botãozinho dessa paleta. Então, a gente vai clicar aqui e, simplesmente, vai fazer o download. Aqui está. Vou fazer o download aqui. Essa paleta é Warm Summer of the... Beleza. Então, vamos àquela magiquinha de abrir o Photoshop no Linux. Opa! Muito bem. Vamos criar aqui um novo documento. Não importa as dimensões desse documento. É só para a gente brincar um pouquinho aqui. Tá bom? Então, se a gente ver aqui nas nossas amostras, a gente tem a opção de carregar amostras. Tá aqui. Opa, opa. Me desculpem. Vamos lá. Carregar amostras. Então, atenção que o arquivo que é baixado é um arquivo ASE. Extensão ASE. Então, esse arquivo ASE é um arquivo que a gente pode usar em diversos programas da Switch Adobe. A gente pode usar no Photoshop, no Illustrator, no Design. Enfim. Podem perceber aqui, as cores daquela paleta já se encontram aqui nas minhas amostras. Com muita facilidade, a gente consegue importar cores. Então, por exemplo, a gente vai fazer qualquer coisa aqui. Olha só. Vamos fazer aqui uma sobreposição de cor, por exemplo. E já vamos escolher uma daquelas cores que a gente gostou. Tá vendo? Bem interessante. A gente pode escolher qualquer uma. Nisso, a gente pode com muita facilidade... Opa. Vamos lá. E com isso, a gente pode com muita facilidade... Baixar as paletas, aglomerar várias paletas num só conjunto de amostras no Photoshop, ou Illustrator, ou em Design, depende do programa que você está usando. E o que mais chama a atenção, além do fato, lógico, de que é muito simples criar uma boa paleta de cores com o Cure, é esse caráter social que ele tem. Compartilhamento de compartilhamento de paletas, as pessoas conseguem ver o que outros colocaram. Então, é possível ter informações como a data, dá para pegar o ID e compartilhar, dá para fazer uma paleta de cores com base nela, como a gente viu. E isso é talvez a principal característica do Cure, porque como a gente viu, existem ótimas ferramentas já para criação de paletas. Mas esse caráter social que o Cure apresenta é muito interessante. Tá bom, pessoal? Então, fica a dica do Cure, façam paletas melhores, compartilhem. As paletas que vocês forem fazer com o Cure, coloquem nas públicas. Já mostrei como faz, por exemplo, aqui, vamos editar alguma coisa aqui. Na hora de salvar, simplesmente vem aqui e marque como público. Essa é uma das características mais interessantes do Cure, não vamos deixar isso morrer, não. É muito legal a gente poder, a gente está precisando de uma ajuda, uma inspiração para um projeto qualquer, e conseguir encontrar uma paleta que se adequa àquela nossa necessidade. Nem que seja para uma base de inspiração, para a partida a gente desenvolver um trabalho melhor. Isso é o web, não é verdade? Então, fica a dica do Cure. Se você tiver mais algum comentário ou sugestão de outra ferramenta de cor que queira, que seja abordada aqui nos nossos screencasts, por favor, deixe seu comentário. Muito obrigado por ter assistido até agora, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.